Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada, boa semana pra todos nós, semana que tem jogo contra o Corinthians e clássico Grenal no Couto Pereira em Curitiba, e é uma semana que abre ainda com repercussões do que aconteceu em Salvador, a derrota para o Lanterna do Campeonato Brasileiro. Este é um vídeo informativo, com pouca opinião, muito mais informação sobre a grande pergunta que todos estão fazendo. Com o D, pode ser demitido do Inter? Eu tenho informações sobre reuniões que irão acontecer ao longo desta segunda-feira. Então, fica aí, conteúdo que tem a força de ZAPEI, o Estado prorrogou até o dia 28 de junho o pagamento do IPVA 2024. As parcelas de abril, maio e junho foram unificadas, mas na ZAPEI você ainda pode parcelar em 12 vezes. Então, essas três parcelas, abril, maio e junho, você pode parcelar em 12 vezes usando o meu cupom, que é o VAGUINHA20. Então, baixa o aplicativo, o link tá aqui embaixo, tem que ser por esse link aqui, me dá uma moral. Vai aqui embaixo no primeiro comentário fixado, clica no link e usa o cupom VAGUINHA20. Motoristas cadastrados no Bom Motorista e Bom Cidadão continuam com até 20% de desconto. Baixa o aplicativo e consulte grátis sua placa. Baixa aí o aplicativo ZAPEI, dá uma moral pro VAGA. Aliás, muito obrigado a todos que estão inscritos no canal. No final de semana foi de muitas inscrições, tá? Foi de muitas inscrições, muito obrigado. Tem muita gente que assiste os vídeos e ainda não tá inscrito, então, lembre-se, se inscreva no canal. E senta-lhe o dedo no like. Like, like, like pra gente tratar das coisas do internacional. Como eu disse, o conteúdo, ele é informativo. A pergunta é, o CUDE vai cair, VAGUINHA? É o que vocês têm feito pra mim nas redes sociais. É aquilo que eu pude perceber no chat ontem do YouTube de GZH. Muita gente pedindo a demissão do técnico Eduardo CUDE. E a informação é, não existe a menor possibilidade, não há a mínima chance de Eduardo CUDE deixar de ser o técnico do Internacional pela vontade de quem comanda o clube. Eu vou seguir, tá? Antes eu vou abrir uma janela aqui pra falar de reuniões. O presidente Alessandro Barcelos está indo para o Rio de Janeiro. Tem reunião dos clubes. É o Conselho Nacional dos Clubes, alguma coisa assim. Eu, sinceramente, não sei o que vai ser tratado nesta reunião. Mas os clubes aí que prometeram ajuda e tal, estão meio que recusando propostas do Inter pra inversão de mando de campo. Não sei. O Inter também vai à CBF pra conversar com a entidade pra ver questão de recursos e acelerar isso, né? Recursos por conta dos deslocamentos de logística e tal. Mas nada relacionado à procura de técnico, tá? A reunião mais importante na vida do Inter, ela ocorre nesta segunda-feira. Aliás, em todas ou quase todas as segundas-feiras. Que é uma reunião do Conselho de Gestão, de avaliação de elenco e de trabalho. E o Departamento de Futebol apresenta alguns nomes de reforços e tal. Semana passada teve essa reunião. Eu trouxe aqui, ao longo da semana, várias informações que foram debatidas na reunião. Como, por exemplo, contratação de zagueiro. Vazou nessa reunião o nome do Carlos Salcedo, mexicano, que tá no radar do Inter. A busca por um atacante, mas aí precisa negociar um, que é o Wanderson. Já falei aqui. Se pintar uma proposta pelo Wanderson, vai ir. Não adianta o presidente dizer que é mentira, que quer descobrir quem é a... Não vai descobrir quem é a fonte. A informação é essa. Tá? E tem outras situações. Outras situações. E, muito provavelmente, o nome de Eduardo Kulder vai ser discutido. Por quê? O conselho de gestão, ele é feito por pessoas que abraçam a gestão do presidente Alessandro Barcelos, mas por trás movimentos políticos que fazem a composição e muitos estão insatisfeitos, obviamente, com o trabalho. Então, o debate vai acontecer, mas não existe nenhuma possibilidade de demissão do técnico Eduardo Kulder. O que sempre pode acontecer, porque o Kulder já fez isso no Inter e no Atlético Mineiro, é ele entender que não tem mais forças pra tocar o elenco, pra conduzir esse elenco e pedir pra sair. Essa é uma possibilidade, porque o histórico do treinador, ele remete a isso. Mas não há nenhuma informação nesse sentido de demissão do técnico Eduardo Kulder. Por que que tá na capa ali mais reforços, ou mais um reforço, tá? O Kulder deve ganhar reforços na próxima janela. O Inter tá fechando a venda do Maurício para o Palmeiras, falta lá só exames médicos e assinaturas de contrato. E o presidente ontem deu uma informação importante na concentração do Inter em Salvador. Ele concedeu uma entrevista ao Jason Lisboa e ele disse, olha, o torcedor pode ficar tranquilo. A gente precisa atingir aí uma meta de 130 milhões, eu acho que é, 130, 150 milhões em vendas até o final do ano. Então, essa venda do Maurício, ela se fez necessária. Mas o torcedor pode ficar tranquilo, que haverá reposição e o Inter terá um grupo competitivo no segundo semestre. Essa é a promessa do presidente Alessandro Barcelos. O que que eu posso dizer em termos de contratações pra vocês? Que o Inter está tentando zagueiros, zagueiros no plural, tá? E talvez esse momento ruim possa acelerar, embora a gente saiba que eles só podem jogar depois que abrir a janela, né? Mas o Inter deve acelerar esse processo. O Inter analisa a contratação de um lateral esquerdo. E eu já disse pra vocês, há um pré-contrato assinado com o Wellington do São Paulo. O Wellington do São Paulo, titular do tricolor paulista. Mas é pra 2025. Acho que pode acontecer uma tentativa por parte do Inter de antecipar a chegada dele. Que não vai se concretizar, porque ele é titular lá no São Paulo, como eu disse. E aí o Inter vai tentar a contratação de um lateral esquerdo também. Independente de saída ou entrada, porque o Bernabéi reprovou. Não joga. Tá reprovado o nome do Bernabéi internamente. Não sei qual o motivo. Sinceramente, ele entrou contra o Tomaiapo. E a resposta não foi tão ruim assim. Mas internamente, já colocam essa como uma contratação perdida. E precisa melhorar a saída de bola. Esse foi um termo utilizado em meio à reunião da última segunda-feira. Precisa melhorar a saída pelo lado esquerdo. Então, o Inter vai contratar esse jogador. E o atacante tem que abrir espaço na Folha. Mas a ideia é contratar um atacante pi. É isso. Tá legal? Conteúdo informativo, como eu disse. Eu quero o comentário de vocês. Aqui embaixo, a opinião do torcedor colorado. Aqui tem democracia. Você opina. Na elegância, né, gente? Na elegância. Vamos lá. Vamos respeitar todo mundo. Respeitar o Vaguinha aqui. Vamos respeitar as pessoas que estão no comando do clube. Sempre com respeito. Tá legal? Na elegância e na categoria. Te inscreve no meu canal, tá? Por favor. Aperta no botãozinho aí. Inscrever-se antes de sair. E não esquece de baixar Zappay. Você que tem carro, moto ou caminhão. Uma boa semana para nós. Tchau, tchau. Aperta no botãozinho aí.